Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sambogás e rapaziada, finalmente o Block Dash sem fim voltou, o inesperado, o tão amado Block Dash sem fim rapaziada, só que aqui não tem, não tem, como é que se fala, só que aqui não tem os negócios, qual mapa vai aparecer né rapaziada, bom mas, mas é bom né rapaziada, o Block Dash sem fim, mas aqui não tem os mapas que vai aparecer, vai aparecer rapaziada, tipo, na primeira vai vir Block Dash, na segunda vai vir Laser Dash rapaziada, então é isso que vai acontecer rapaziada, e é 32 jogadores rapaziada, é rapaziada, vamos jogar só Block Dash nesse vídeo rapaziada, ou só, ou só, ou cada tipo de Block Dash né, Legend Dash, Block Dash lendário, ok rapaziada, mas antes já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta alguma coisa rapaziada, e vamos pro vídeo, eu não gosto de enrolação, ok rapaziada, vamos jogar o Block Dash sem fim, vamos que vamos, opa, vamos que vamos rapaziada, primeiro Block Dashzinho, Block Dash normal, ok, vamos que vamos que isso vai ser muito insano rapaziada, por que, por que que vai ser muito insano, por que eu vou dar muito soco bombado lá, opa, opa, para de travar jogo, jogo, para de travar, opa, ó, fica parado aí, fica parado aí, fio, os caras tão parado rapaziada, essa é, essa é minha chance de dar soco bombado, fio, ô, quem é que jogou o, o dadinho aqui, ó, aqui esse dadinho, fio, é, para de jogar esses dados, velho, eu vou perder lá no laser, ô rapaziada, tem que tomar cuidado rapaziada, que os caras podem jogar esse negócio vermelho, o dadinho, ô, quase que eu perco, hein, vocês viram, sem ver, nossa, eu sou muito bom, mal, mal o jogo começou, e eu já sou muito bom, quase que eu perco, e tem que tomar cuidado, viu, tem que tomar cuidado, quando ele jogar esse negócio vermelho, o dadinho, por que se não, nós voa lá pra longe, fio, nós voa, nós vai lá pro laser, ok, então tem que tomar super cuidado com esse negócio aí, vamos que vamos rapaziada, espero que na final apareça o, o Block Dash lendário, ou, o, 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 o Block Dash Enders, aquele, aquele negócio de ondas, opa, vai fazer a burra, faz aí, faz aí, toma, ai, velho, não deu, nossa, se, nossa, mas, mas, se eu acertasse o suco, nossa, bichinho ia chorar, hein, bichinho ia ficar humilhado, hein, ô, oxe, nossa, o cara tava na ponta, eu poderia ter, toma, poderia ter, dar soco nele, pra ele perder, né, rapaziada, uh, vamos que vamos que o negócio tá insano, ô, você vai me empurrar, velho, você vai me empurrar, você vai me empurrar num laser, como é que é, fi, se, se empurrar o negócio tá, vai ficar doido, o negócio vai ficar doido, eita, ferrou, opa, não, 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 velho, tinha setenta, não, tinha setenta lasers na minha frente, aí não, né, rapaziada, aí não, rapaziada, houve um equipe que não tinha setenta lasers na minha frente, é que, é que o cara ia passar e daí ele me empurrou, mas agora, fi, eu não vou perder não, rapaziada, não vou perder não, eu vou ganhar, eu vou dar um bom barulho nesses caras, lá, ó, calma, lá, ó, ah, não foi, mas de novo, não, ó lá, de novo, poderia vir block dash, velho, de novo, ou poderia ter só block dash lendário, rapaziada, nesse evento nosso, mas pelo menos tem block dash normal, fi, vamos que vamos, rapaziada, vamos que vamos, que aqui eu vou ganhar, fi, que aqui eu vou ganhar, Quem jogar dadinho em mim é ruim Brincadeira, não é ruim não Eu desisto Rapaziada, acabou as brincadeirinhas Agora eu não vou perder, velho Agora eu não vou perder Tenho que ficar de olho nesses caras aí Pra quem, pra, pra, pra Ah, não sei falar, velho Não, esquece, esquece Mano, de novo, cara Não, rapaziada, eu vou jogar outro evento Aê, finalmente um block dash de Diferente Não, rapaziada, agora eu vou jogar sério, mano Não é possível, não é possível Eu perder 70 vezes Porque o block dash demorava Em 70 dias, rapaziada 70 dias E daí quando demora a vir, vem o laser dash E daí todo mundo vai ficar me focando Jogando dadinho, jogando esse negócio vermelho Ô, o cara me deu uma rasteira E eu fui parar ali Ixi, ali não Ali não, filho Fui parar aqui em cima, muito obrigado, hein Muito obrigado, Lau Toma Velho, eu tenho que fazer perder Eu tenho que fazer perder Ah, esse cara aqui Esse cara Mas o cara já fez a burra, né Não Rapaziada, pronto Coloquei a skin certa Essa skin é boa, rapaziada Essa skin é boa Tipo, muito boa Eu não vou perder Se eu perder, é O jogo tá quebrado Eu vou ligar pra Scopele depois Brincadeira, eu não vou ligar pra ninguém não Ó Ó, tá Poxa, mano Esses caras Oxi, mano Tem 70 caras jogando dadinho 70 caras jogando esse negócio vermelho Sei lá o que é esse negócio vermelho É um diamante Sei lá Diamante não é Diamante não é Mas vamos que vamos, rapaziada Que aqui eu ganho Aqui eu ganho Opa Opa Ganhei, rapaziada Tá vendo? Eu sou muito bom Eu sou muito bom Era skin A skin não tava boa, rapaziada Vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos Que quem fazer a burra Eu vou dar um suco Fique Daí o cara vai chorar É, vamos que vamos Ô Ô, rapaziada Tem um cara com uma skin igual a minha Ô, não pode não, hein Pode não Por que que eu fui ficar lá? Olha, mas o cara perdeu, hein O cara com a skin igual a minha Perdeu Rapaziada Que ódio desses caras Que ódio Rapaziada Eu perdi 70 vezes Eu perdi 70 vezes E eu não passei da final Não, não é justo isso, não, rapaziada Não é justo isso, não Não, pô Não tá certo isso, não O jogo tá quebrado Olha, que raiva desses caras Toma Fiz um perder Fiz um perder Perdeu Perdeu Ruim, fraco lixo Perdeu, rapaziada Fiz um perder, rapaziada Olha, tá vendo? Essa skin é boa, rapaziada Essa skin é boa Ô Perde aí, velho Faz de novo aquele negócio Faz nada não, filho Faz nada Não Ó, se eu tivesse com essa skin aí Desse cara invisível aí Esse cara aí Tinha Tinha um cara com a mesma skin com a minha Sabia? Mas vamos que vamos, rapaziada Pronto Agora eu não vou mais perder Eu fiz um Fiz um cara perder Vamos que vamos Vamos que vamos Opa, sai, sai Opa O Passei Passei Vamos que vamos Ah, eu já ganhei, filho Já ganhei Ó lá, já ganhei Toma Esse daqui vai perder Ih, não vai não Vai não, pô Vem cá Ô Lá Ô Ah, perde aí, gente Não, não perde não Não perde não Calma Lá Ah, mas não tem ninguém, não Não, eu vou ficar mais na frente Pra eu dar uma bombada Nesses caras lixos Brincadeira Nesses caras bons Vamos que vamos Mas eu também sou bom Eu ganhei, rapaziada Ganhei Não perco mais Eu vou passar da final E daí eu vou Daí eu vou usar hack No block dash lendário Brincadeira Não vou usar nada, não Vamos que vamos, rapaziada Se eu não passar Eu choro Não, eu vou chorar não Fih, sai fora Vamos que vamos Opa Opa Eu vou ficar Eu vou ficar mais no meio, rapaziada Eu vou ficar mais no meio Por quê? Porque assim os caras não jogam dadinho Esse negócio aí Sei lá que negócio Que troço é esse E assim esses caras não jogam esse troço pra cima de mim Então que vamos Opa, já perdeu um Já perdeu um Eu vou ganhar Vou ganhar Tá, poxa Que que foi isso? Oxi, pá Oxi, rapaziada Vocês viram isso? Não, que negócio estranho, rapaziada Corta essa parte Não, não corta nada, não, rapaziada Corta nada, não Rapaziada, vocês viram isso? O cara jogou o dadinho em um cara E daí o outro cara perdeu, rapaziada Os caras Não, esses dois caras perderam Perderam muito engraçado, rapaziada Cé, louco, fi Esses caras perderam muito engraçado Toma Ai, calma Esses caras perderam muito engraçado Nossa Que jogada insana É Lockedash lendária, rapaziada Eu sabia que ia vir, pô Sabia que ia vir Aqui eu vou macetar geral Vamos que vamos Vem cá Valentim Valentim Ó Vem cá Ó, toma Oxi, o cara O cara O cara O cara jogou um negócio E esse cara aqui ficou em pé Oxi, como assim Oxi Vem cá Opa Ô Ô, vem cá, Valentim Dois, três, quatro Valentim, meu pato Mano, não sei se esse cara jogar Ô Tem um Tem um Tem um cara aqui Igual uma esqueminha Ô, não vale, rapaziada Não vale Ô, não vale, rapaziada Não vale Não vale Ô, perde aí, fi Perde aí, cara Com uma esqueminha igual a minha Ô, não pode, rapaziada Não pode, a esqueminha é minha, fi A esqueminha é minha Não pode, não Não pode, não Tem um Ah, perdeu Ah, perdeu Mas tem outra caveira também Mas ela é verde Mas vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos Que o negócio tá insano Toma Ô, eu nunca Não Ô Vem cá Vem cá Toma Fiz um perder Eita Não, é eu que perdi Lau Não, tô vivo Tô vivo Tô vivo Uhul Fiz um perder, rapaziada Fiz um perder Nossa, que Que insano, hein Vem cá Vem cá Lau Eita Não deu Opa Ô Ô Lau Tá Poxa Que que foi isso Nossa Nossa Não, eu joguei demais, hein Joguei demais Toma Vai perder Vai perder Vai perder Joguei demais, hein Rapaziada Lau Não, não era Vai, vai Baiano, vai Por que que eu fiz isso, hein Eu queria saber Por que que eu fiz isso Quem ganhou O Valentim ganhou Bom, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho E ativar o sininho E comentar alguma coisa E se inscrever no canal É Se inscrever no canal E ativar o sininho E comentar alguma coisa Ok, rapaziada Então esse foi o vídeo Tchau